É, veja bem, ah, tá pegando? Tá. Então, meninos, veja bem, o, o, como é que eu posso dizer? O conhecimento prévio necessário para você se dar hiperbem aqui, está lá na sexta série, que agora é o sétimo ano, né? É onde você aprende a lidar com sistemas de equações de primeiro grau. Inclusive, se alguém tiver como pegar um livro de ensino fundamental, quiser ver isso detalhadinho, vai lá no livro do sétimo ano. Lá tem isso aqui tudo. Porque, na verdade, quando você vai achar onde é que duas retas se cruzam, o seu interesse está em determinar o local exato onde eu tenho um ponto que pertence a uma reta, mas que ele também pertence a outra. Ele tem que pertencer às duas retas. Então, para você encontrar isso, basicamente, você tem que encontrar qual é o par ordenado x, y que satisfaz ao mesmo tempo. Por exemplo, eu peguei isso aqui como exemplo, né? Par de 33, exercício 14, letra C. Por exemplo, eu quero saber, é, eu quero saber aqui onde é que essas duas retas se cruzam. Então, eu preciso de um par ordenado que satisfaça a primeira equação. Então, x menos 2y, ele tem que dar zero. E esse par ordenado também tem que satisfazer a segunda equação. Aqui, por exemplo, eu posso adicionar um dos dois lados, esse menos 1, vai aparecer de lá mais 1. Então, eu preciso que isso aqui, ó, que x mais y seja igual a 1. Então, isso aqui é para acontecer ao mesmo tempo. Então, é necessário encontrar uma solução, um par ordenado que seja a solução de uma equação, mas que seja a solução da outra equação também. E aí, para você resolver esses exercícios aqui, você pode resolver por comparação, por adição, por substituição. Toda aquela tecnologia que vocês viram lá atrás, né? Mas, olha só, vamos aqui voltar aqui. Eu vou lembrar vocês como é que vocês podem fazer isso. Uma forma de abordar isso aqui muito tranquila, né? É por adição. Aí, você multiplica as equações por números apropriados, porque a equação não muda quando você multiplica os dois lados dela por um mesmo número. Multiplicar por menos 2, deixa que faça a mesma coisa dos dois lados. Multiplicar por 3 quintos, deixa que faça a mesma coisa dos dois lados. Não tem problema. Então, a ideia é você, já que você quer adicionar, você pode subtrair também, tá? Você pode falar assim, ó, vou pegar a primeira equação e vou dela, eu vou subtrair a segunda. Pode ser assim. Inclusive, aqui, ó, daria muito bem para você fazer isso, ó. Pega a primeira equação e dela, você subtrai a segunda. Vai fazer a primeira menos a segunda. Aí, você vai obter o seguinte, ó. X menos X. Acabou o X, né? X menos X dá 0. Menos 2Y menos Y. Quanto é que dá isso? Menos 2Y menos Y. Lembra que eu falei com vocês? Tá, o menos 2Y menos Y. Lembra que eu falei com você que, ó, o Y mantém. E o cálculo você vai fazer com os coeficientes. Então, você vai fazer esse cálculo aqui com o menos 2 e o menos 1. Então, menos 2 menos 1 dá o quê? Menos 3. Números com sinais iguais, você adiciona os módulos e conserva o sinal. Vai ficar assim, tá vendo? Então, vai ficar assim, ó. Menos 3Y igual, você está subtraindo, né? Então, é 0 menos 1. 0 menos 1 é menos 1. Então, você pode adicionar ou você pode subtrair. Aqui, se eu multiplicar os dois dados por menos 1, eu posso fazer isso. Uma equação não altera quando eu faço isso, né? Multiplicar os dois dados por menos 1. Aí, vai ficar assim, ó. 3Y igual a 1. E daqui, eu obtenho Y, não é? Não tem? Vai ficar assim, Y igual a 1 terço. Pronto. Aí, você descobriu o valor do Y. Mas, eu tenho que descobrir também o valor do X. Para você descobrir o valor do X, quando você adicionar ou quando você subtrair aqui as equações, o Y é que tem que desaparecer. Então, você tem que olhar para os coeficientes aqui. Aqui, eu não tenho menos 2. Se aqui pudesse ter mais 2, seria legal, né? Porque aí, mais 2 menos 2 dá 0. Então, o que você vai fazer com a segunda equação? A segunda equação, você vai multiplicar por 2, exatamente. Então, se eu multiplicar aqui a segunda equação, eu vou multiplicar por 2, eu vou passar a ter um sistema equivalente ao primeiro. Tem a mesma solução, tem tudo primeiro. Só que tem essa característica que, para mim, é especial. Então, vai ficar assim, X menos 2Y igual a 0. Eu repeti, não mexi nada. Agora, dessa de baixo aqui, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então, vai ficar 2X mais 2Y igual a 2. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, mais aqui. Agora, nesse caso aqui, você não vai se retrair. Você vai adicionar. Porque já tem os dois fundidos com sinais opostos. Quando você adicionar, vai dar 0, né? Então, quando você adicionar isso aqui, olha lá. Quando você adicionar, aí você vai encontrar esse aqui soma com isso. Desaparecer. Aí, o que ele vai ficar? Vai ficar X mais 2X. Quanto é que está X mais 2X? 3X. Vai ficar assim, olha. 3X igual a que você adiciona. 0 mais 2. 2. Pronto. Aí, eu quero deixar o X sozinho. Então, aqui vai ficar X igual a 2 terços. Bom, aí você tem aqui a ordenada, que é a abcissa, que é o X. E aqui tem a ordenada. Esses dois pontos aqui, olha. Esses dois pontos, esses dois valores, são os valores que satisfazem ao mesmo tempo a primeira equação e a segunda. Então, eles é que são o ponto de interseção. Então, a interseção ocorre nesse ponto aqui, olha. 2 terços, 1 terço. Isso aqui é o ponto da primeira reta e o ponto da segunda reta. E a gente pode inventar qualquer, quaisquer duas equações. Nós podemos inventar as equações delas e achar o local de interseção. Achar o local de interseção, basicamente, é resolver esse sistema. Não é você de complicado.